Tivemos uma tragédia que tirou as vidas de dois irmãos próximo ao distrito de Novo Sarandi. Raul Estanacho, como é que foi essa situação? Infelizmente, Paranga, um dos irmãos, ele morreu minutos depois do acidente. Já o outro chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Bom dia pra você, Paranga. Bom dia também a todos que nos acompanham. Esse acidente foi registrado durante a tarde do último sábado na PR-589 entre o município de Nova Santa Rosa e o distrito de Novo Sarandi, que pertence aqui à cidade de Toledo. Um veículo vectra bateu violentamente em um caminhão. No interior do carro estavam três homens. Marcelo Joner tinha 32 anos, ele foi socorrido às pressas, mas ao chegar na UPA, na cidade de Marechal Cândido Rondon, já chegou sem sinais vitais. Infelizmente, ele já estava sem vida. O irmão dele, Sidney Joner, de 30 anos, ele chegou a ser socorrido também. Ele foi transferido até o Hospital Universitário em Cascavel, de helicóptero, mas durante a noite de ontem, domingo, também não resistiu e morreu. A terceira vítima, o terceiro homem, que estava no carro, felizmente ele teve ferimentos moderados, sem gravidade, não corre risco de morte. Nesta tragédia, então, dois irmãos perderam a vida, Paranga.